O que que é isso? Não, não é um dinossauro, não. Hoje vou mostrar for you's, o novo kit da Rock. Galera, se liga nisso, ó. Eu não vi ainda, vou ver aqui em primeira mão com vocês. Se liga. Oi, Dilera. Ó. Coleção Rock Street Fighter 2, edição 1, Blanca. Eu já falei o nome. Não era um dinossauro, nem o Tricerato. Fizeram Blanca. Blanca, galera, Street Fighter, quem gosta... Espera aqui. Se liga, guys. Então, vai de Jovar. A Rock está fazendo um bem bolado top com os caras do Street Fighter. Do Street Fighter. Top. Se liga nisso, galera, ó. Eles vão fazer uma série do Street Fighter muito da hora, mano. Se liga. Olha que lindo. Ai, dá pra ver? Dá. Aqui, né, o Player Select. Primeiro vamos começar com o Blanca, porque é do Brasil. Quem não sabe, Floresta Amazônia. Deu o rolo do caramba. É... É o menino... Eu tava vendo mais ou menos a história dele lá, e eu não sabia. Eu jogava desde criança e não sabia da história. Ele foi criado... Aconteceu um acidente lá, e ele foi parar o menininho novo. Parou no meio da Amazônia e saiu... Igual o bicho lá, sendo criado igual o Tarzão. E aí, deu uma fita nele lá, que ele começou a... Como que chama? É a saída em Guaraná. E aí começou a dar um rolo lá, desenvolver os poderes, os negócios, com as amebas. Não é a meia bunda, não, é... Não, não é cachorro. Ah, os treinos lá. Começou a desenvolver poder, começou a pegar poder de tudo quanto é lugar, de chulapa, de onça, de não sei o que mais, de um monte de coisa. E aí ficou esse bichão bonito, verde. O mais engraçado é a fala dele. Pô, os caras também sacaneiam com o Brasil, hein, bicho. Vai tomar no goi. Todo mundo tem, fala... Aí chega no Brasil, o bicho fica... Olha que lindo. Eles fizeram, né, um pack do Blanca. Aí quando acabar esse pack, eles já vão fazer outro e vão fazendo. É edição limitada, tá, galera? Edição limitada. Toda vez que sair uma edição, vai entrar outra e por aí vai. E vai ter muita coisa massa, galera. Lembrando, esse daqui do Blanca, Guaraná com açaí. Vou mostrar pra vocês aqui como que é o kit. Que já tá, obviamente, hein. Já tá à venda lá no... No site da ROX, energy.com.br, ROX2X. Usa o cupom DILERA20 pra ter 20% de desconto, tá, gás? Ah, experimenta com leite também, sério mesmo, galera. É muito top. Olha isso, galera. Olha que lindinho, olha. Esse aqui é do Blancão. Guaraná com açaí, galera. Já tem a tampinha aqui, ó, pra não ficar aquela... Como chama? É porque é pó, né? Pode ser estourar certinho. Aqui, ó, vem o tamborim. Fala que da hora, gás. Tudo personalizado, galera. Tudo personalizadinho, bonitinho. E uma novidade. Vem esse trem aqui pra montar. Esse daqui é um... Esqueles maquininha pra jogar. Eu esqueci o nome. Já joguei bastante. Um do Tex em Valparaíso. Tá, olha que lindinho. É que eu não sei montar. Instant Feater, tá? Tem um negocinho pra montar, tem tudo. Gás, então é isso, ó. Muito top mesmo, galera. Quem não sabe, tá um preço bacana. Ainda você vai ter 20% de desconto com o cupom DILERA20, tá? Vem esse daqui. Ah, surpresa agora. Ó, se liga. Olha isso. Gás, ó, se liga que da hora. Olha que bonito. E vai vir taso agora, galera. Mano, que mal. Não, só isso daqui já... Lau, 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 lau. Aí, tá vendo? Mano, muito bonito. Rox, parabéns, velho. Muito da hora a iniciativa. Muito da hora o produto. Muito bacana. É legal. E todos vão ter um cardzinho desse, tá, guys? Você fica virando e... Fazer um meu desse também, que legal. Muito massa. Rox, parabéns. Top de meio, da hora. Top mesmo, tá? Guaraná com açaí. Você quer ficar bolado. Você quer ficar bolado, irmão? Você quer dar... Quero sair dando choque, de pião. Quer ter foco. Quer ter resistência. Quer ficar top. Rox Energy. Rox Energy, galera. Com o Pão de Lera 20, 20% de desconto, tá? Não esquece. É edição limited, da hora. Logo, logo vão lançar outro. Então, já cola lá. Já vamos colecionar, porque é muito da hora mesmo, galera. Quem é fã do Street Fighter? Capcom é... Um monte de coiseira. É muito foda. Quem nunca jogou, não teve infância. Galera, então é isso. Roxeners.com.br, cupom de Lera 20. Vai ter 20% de desconto, tá? Aproveita. Vai vir o Tazeidran. Top. Aqui. Olha, querido. E a cachola também que vai vir, guys. Muito da hora. Então, aproveita, galera. Aproveita que tá sensacionada. Ah, e pra ficar focado também, tá, guys? Isso daqui ajuda bastante. E não dá... O que chama? Batedeira no coração. Igual as outras porcaria. O que o Rox não dá. O Rox não dá pra ficar focado. O Rox não dá pra ficar focado. Tchau!